Música Vambora Paulinho, agora o duelo de titãs rapaz Paulinho Agora chegou a ver nos melhores agora Infelizmente não vai dar pra ti né pai Infelizmente porque eu cartei ali No primeiro desafio eu empatei com o boleiro Ele deu sorte que eu errei dois pênaltis ali Mas Paulinho, não cai na pressão Eu vou buscar os três pontos né Perdi a primeira, tu viu que deu azar Deu zebra na primeira ali né Azar do goleiro caiu junto contigo Agora tu vai ser minha vítima fazer o que O que é que sobrou? Um desafio que é o... Tu vai bem nessa Paulinho, vai bem nessa Vamos ver, vamos ver Show out meu parço Essa pai vai bem Show out vai lançar a bola na frente Respeita os cinco segundos hein Cinco segundos A produção vai estar aí cronometrando Se deu cinco segundos não chutou em gol Não definiu Tchau pra ti hein Entendeu? No primeiro segundo eu já vou guardar nega Quero ver então Ó Paulinho, vamos decidir os guapos Vamos pegar aí Vou ver, vou escolher o guapo Vou escolher o guapo Vou escolher o guapo Vou escolher o guapo Aqui 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 Acho que o Paulinho deu uma linha Carpes 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 é o meu O Paulinho meteu aqui ó Vou pegar aqui Vem pegar aqui Fez aqui ó Sobrou pra mim então o Felipe Vum com o Carpes O Felipe não queria jogar comigo agora E vai ver com quantos pau faz uma canola Bora pro desafio Paulinho Paulinho é só migué Só fala Não tomou nem danone não Tá pronto Sabe o que é o melhor né Que quente hein goleiro Então tá né, quer começar batendo? Que para o ímpar Não, vamos começar Vamos começar Vamos começar pros mais novos Vamos aí Ó o cronômetro tá pronto aí Mas não quero choro aí Já tá né meu goleiro Já tá né meu guapo Mostra porque tu vem o mundo É show out mas parça Show out deixa pro goleiro É tira Ó Ó É Alguém tem que dar o status Tá meu goleiro Pelo meio das piadas não né pai Mas foi bem Foi bem Foi bem Bem perdido nessa né Mas tá bem Eu não tava preparado pra pujar Mas mesmo assim ó Tem uma explosão né Tem uma explosão Falei ó boa sorte Vamos agar Paul Vou sentir Ou né Fazer o que? É a vez do pai né É Paulinho Vem ligar aí É Paulinho Vem ligar aí Não foi bem Foi bem Foi bem Tá muito fácil aí Paulinho Meu pai conhece Vai conhece Vai conhece o gramado Foi na voluta né É o pai aqui ó É técnica O pai O pai com a tcheia Foi bem A primeira foi em Zebrão Vou lá meu guapo Oi Que a picha é meu guapo Não 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 nem nem Ai 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 meu goleiro Olha meu goleiro O meu goleiro Sai que veio A bola ia jogar a bola onde? Vai! Você vai ver a goleira! Agora o pai aguentando a roupa! Foi muita velocidade! Muita velocidade! Muita volúpia! Foi muita volúpia! Vai! Oh! Fumado com um gramado europeu? Ah droga! Eu pensei em bater na direita, daí me confundia a memória! Ah, pensei, pensei! Pensou nada! Pensou nada Paulinho, relaxa, relaxa! Ah, não acredito! Ah, mas o meu mapa é um veneno! Vai! Vai, meu goleiro! Vai, meu goleiro! Acho que é o melhor do mundo! É agora! É que eu não estou com... Não está inspirado? Não, preparo com isso que não está. Ah, não está legal! Eu estou cansando antes de chegar no gol! É! Vai! Vamos lá agora para o competinho! Vamos lá para o competinho! Vamos lá para o competinho! Ué! Ué! Lesionou! 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 Que migué, hein! Que migué! Chutei, meu! Chutei o tonozelo, homem! Chutei o tonozelo, homem! Chutei o próprio tonozelo? você chutou isso também ah, mas que chute, meu tá, mas tu tomou danone, né, gente? olha que eu não tomei danone tá, então por isso, ó cadê a maca? não, não, não ah, que feio, que feio consegui chutar o meu tornozinho não tem goleiro bota o já aí que não tem goleiro, hein que droga quatro chutes vai, meu goleiro ai, ai, ai tem que fazer pra batar o Guapo veio no veneno me chutou me chutou, mas eu sou muito veloz, hein isso aí, meu Guapo, tem que tirar com os dois pés defendeu, Guapo, defendeu, defendeu, hein defendeu, hein boa boa, meu Guapo olha isso aí, bom quando era meu goleiro eu não fazia essas defesas agora tá bem louco no primeiro desafio tu quis falar mal de mim e tal, aí, ó não, comigo é os empurrão e com os outros é o leão é meu último, Brasil é meu último, hein dois a um agora eu vou fazer três aqui só pra fechar o cachorro só pra fechar o cachorro vai, vai, vai pega, beboleiro ah, que ser lindo ó, que escavadinha só sou obrigado, hein, Patá é uma vergonha, pô é uma vergonha pra mim de vir lá na vacaria mas é que o Paulinho, né cuidado, ele vai querer forçar, hein é, uma vergonha pra mim de vir lá na vacaria fazer esse vexame aqui, ó a minha cavada foi feia, mas essa, irmão mas agora na segunda rodada vai sair gol bonito na segunda rodada, agora eu vou ganhar agora na segunda rodada tá, começa lá vai começar, vai começar vamos, Guapo um pitch, hein ó, Paulinho, tu não tomou Danone hoje, né não esquece não temer Danone, o Danone fui inventado tomar água isso que deu, tomei água, ó estragou a barriga e perdi as forças vai lá, vai sou obrigado agora vou fazer os 4 gols agora vou fazer os 4 gols agora se você começar fazendo já vai ser ruim pra ti tem que vir até aqui, Guapo eu nem vou me esforçar tanto eu nem vou me esforçar tanto vou fazer, até jogando comigo ele só furou no foda eu sei o que tá acontecendo comigo vai agora eu vou honrar, agora eu não vou errar eu não vou errar já deu uns 5 segundos, não pode estar conversando resenhar depois ah, resenhar, tá bravo? foi meu goleiro, foi meu goleiro foi meu goleiro, foi meu goleiro foi meu goleiro ah, tirou do velho, bateu em cima de ti, homem ah, 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 ah aloca o meu goleiro, bateu em cima de ti, meu goleiro uma zerinha só que, ó eu tiro, é categoria eu falei que a primeira rodada dos chutes fez mas agora, categoria vai, Paulinho, é contigo ó, filma, filma bem pra tirar se ele não bate em cima do goleiro olha meu goleiro, olha meu goleiro vai vai meu goleiro, vai que é tua, guapo velho vai que é tua, guapo velho vai que é tua, guapo velho ei, não foi, não, não, não não, não não, não, não eu amo invisível eu amo invisível eu amo invisível não, não, eu amo invisível eu amo invisível eu amo invisível quer uma varia, quer um varia, quer um varia, ó vai que é tua, guapo velho ei não foi ah E aí, Paulinho, a gente analisou o VAR ali e não, não, né? Nada? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, né? Por favor. Tá bom, tá bom, tá bom. Por favor. Vai lá, meu guapo, vai lá, meu guapo. O segundo é meu timeu, hein? É, o segundo é teu. Terceiro, terceiro. Terceiro meu? Terceiro que fez um erro. Terceiro, beleza. O que é? O segundo é a produção. O segundo é a produção. Eu comecei aqui, né? Aqui. Vai, meu guapo. Vai, meu guapo, vai, meu guapo. Aí, meu. Aí, eu me humilhar, meu guapo. Aí, deu. Aí, deu. Agora. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Não, não, não. Vai, vai, vai. Não, não, não. Quer me humilhar? Essa letra aí não existe no dicionário, velho. Ah, que horrível. Nossa senhora. Não. Não, eu te dei uma chance, Paulinho. Ó, teu terceiro chute, Paulinho. Aham. É agora. Vai, guapo, como é que é tua? Como é que é tua, Guão? Como é que é tua? Boa! Ele tá amadoado. Boa! 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 Vai baixicar meu goleiro, hein? Vai, foi mal aí, foi mal aí, foi mal aí, foi mal aí. Boa, boa! Isso aí faz parte do trabalho. Não, faz parte, faz parte. Tá indo bem. Bem na cara. Tá indo bem, tá indo bem. Sentir a lesão. Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Nossa, tu tá amadoado comigo. Cara, eu quero me derrubar. Ah, ralou. Não é chute nenhum. Aí é a prova que... Ah, bati só o primeiro, achei que ia expandir. Galera. Expandiu o quê? Expandiu o da fora. Aquela letra não tava no alfabeto mesmo, foi feia. Quis surpreender o goleiro e acabei me surpreendendo. Errar um lance desse. Mas agora é meu terceiro chute. Paulinho já chutou três, não fez nada. Já fiz um. Pra cima, né? Pô, meu guapo. Obrigado, rapaz. Vem agora, faz esses dois, velho. Pô. É agora. Tem uma pedalada, o guapo não caiu na mim. Não. Vai, guapo, é tua. Pô. É que é tua, guapo, velho. É uma muralha, rapaz. É uma parede, rapaz. É uma parede. Ó, vou atirar do goleiro. Ó, o domínio. É, do domínio. Ó, Paulinho. Te dei chance, tu não aproveitou. Agora, tchau. Boa prazer, depois. Tchau, Paty. Ó, meu guapo foi bem, mas eu não ajudei meu guapo. Ô, Paulinho. Ô, Paulinho. Vem, vem, vem. Não sei, não sei o que aconteceu comigo. É, eu falei, Paulinho. Não sou acostumado a gravar, a jogar de madrugada? Eu te deixei, tu não aproveitou. Tu não aproveitou. Não sou acostumado a jogar de madrugada? Vai, que é só para o saldo. Boa, nenhum. 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 Não sou acostumado a jogar de madrugada? O goleiro mesmo esbozado? Já tem no último chute ainda, né? Não, já foi. Não, tem o último agora. Último chute. Vitória garantida. Duas rodadas, duas vitórias. Eu vou garantir mais um saldo de gol aí, que pelo que eu vi na tabela, o boleiro está em primeiro com quatro pontos. Agora eu vou para o primeiro com quatro pontos também e vamos fazer o gol para ganhar saldo de gol e acimir a liderança. Paulinho, obrigado. Agora vamos fechar o caixão. Só beijar a viúva. O Didier voltou. O Didier voltou. É, meus parças. Como vocês puderam ver aí, dei bastante chance para o Paulinho. Fiz umas jogadas feias ali de propósito. Tudo de propósito para o Paulinho tentar achar que estava por cima, que estava bem massa. Não adiantou, minha tática... Ah, comecei bem, comecei bem, mas daí não sei o que aconteceu aqui, ó. Olha ali, ó. O Paulinho no segundo, pênalti, ó. Shurout. Olha, ó. É, shurout. Olha ali. Olha, ó. Ele se chutou. Fique bem claro. Ele se chutou. Aí me lesionei, eu mesmo me chutei, né? No segundo shurout ele mesmo se chutou aí, Bah. Mas é o seguinte, meus parças, vitória, vitória para o Didier. Quatro pontos no campeonato. Empatei em pontuação com o boleiro. E vamos ver o saldo de gol para ver quem fica na liderança. Paulinho, lanterna. Ah, estou lanterna, mas isso... Puxa a lanterna, não tem lanterna, nem a lanterna. Ah, nem parece, nem parece que eu não lanterna, né? Mas isso aí é... O Paulinho lanterna, ele está invicto de vitórias. Mas é isso aí, meus parças. Acontece com os melhores jogadores. Ah, acontece. Fica ligado para o próximo vídeo, o próximo confronto. Aí acho que é Paulinho e boleiro. Paulinho e boleiro, próximo confronto. É, eu tenho que pelo menos fazer ele minha vítima, né? Tenta, tenta. Então, galera, curte o vídeo, se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder a passada e não perder o campeonato que está sucesso. Que o pai está on. Aqui, olha. Aqui, olha. O pai vai ganhar. O pai vai ganhar. É, mas agora o pai vai dar um eduque no boleiro, né? Pelo menos são lá três pontos. Vou dar um eduque. Vou dar um eduque. Vou educar. Quarta tradução aí. Quarta tradução aí. O eduque lá em vacaria é... Vai educar. Vou dar uma educada. Porque o último colocado, esse não... É uma vergonha para a minha terra. É uma vergonha. Vamos lá, né? É uma vergonha. E aí